Gente, hoje eu tô um tanto quanto nervoso, porque a JP Ney acabou de me enviar uma mensagem no meu celular do Minecraft falando que o ex-namorado dela veio fazer uma visita aqui na minha casa e nesse exato momento ele tá ali dentro conversando com ela e eu vou ter que tá indo lá junto com vocês pra tá conhecendo ele só que antes eu quero fazer um desafio, eu vou contar até três e eu quero ver se vocês conseguem deixar o like nesse vídeo e também tá se inscrevendo aqui no canal caso você ainda não for inscrito antes de eu estar chegando ali na janela pra gente espiar o ex-namorado da JP Ney então vamos lá, é um, é dois, é três e deixa o like e se inscreve porque eu já tô chegando na janela e eu acabei de chegar, eu espero que vocês tenham completado esse desafio e deixa eu olhar aqui, esse é o ex-namorado da JP Ney, eu não acredito ele tem uma roupa de pinguim quem que usa uma roupa de pinguim? parece que ele tá fazendo mímica ali, vocês tão vendo isso? ele é bem estranho eu acho né, pra usar uma roupa de pinguim qual será que é o nome dele? eu só sei que o JP Ney falou na mensagem pra mim não rir do nome dele então eu acho que deve ser bem engraçado deixa eu tá entrando aqui e... é, é... Oi JP Ney Oi JP, esse é meu ex-namorado, mas fica tranquilo porque ele só veio fazer uma visitinha ai tá bom, é só uma visitinha né, o seu ex-namorado oi, qual que é o seu nome? Oi bro, meu nome é Celsius, mas pode me chamar de Celsius peraí, o seu nome é Celsius, mas pode te chamar de Celsius? você não mudou nada, mas... que nome engraçado não é à toa que a JP Ney falou pra mim não rir foi mal é, meu irmão, eu não gosto dessas palhaçadas aí não, meu irmão ai, desculpa, Celsius foi mal, é que o nome é Celsius? quem que se chama Celsius? ai, eu já volto rápido eu preciso respirar aqui galerinha, eu não tô acreditando nisso o nome dele é Celsius e ele falou uma coisa muito sem sentido ele disse que o nome dele era Celsius mas que eu podia se chamar ele de Celsius então, ele parece ser meio, meio, meio burrinho né mas, tudo bem, deixa eu voltar aqui e... então, Celsius, é... você namorou a JP Ney, né? ah, eu namorei ela, mas agora eu não sinto nada por ela ah, então, é... você não gosta mais dela? é, não ah, então, tudo bem, né? tudo bem, eu já volto de novo gente, eu não tô conseguindo ficar perto dele ele fala de um jeito muito engraçado eu tô começando a achar esse cara hilário sério, eu só espero que ele realmente não goste mais dela, né? ah, então, Celsius, é... você faz o que da vida? ah, bro, eu sou um cara radical eu gosto de surfar, esquiar, andar de skate tá ligado? então, você é radical, né? você gosta de fazer essas coisas radicais é, eu sou bem radical eu sou monstro ah, entendi, entendi é... você já conhece a minha casa? eu ainda não mas parece que é bem legal, hein, bro? é, tá bom é... você fala muito bro, né? mas tá, deixa eu te levar a conhecer bom, essa é a minha sala aqui é a JP Ney é o sofá que é a JP Ney, tá? a JP Ney eu conheço muito bem ah, mas você já namorou ela, é verdade mas você não namora mais, então é melhor você conhecer a minha casa e dar o fora daqui logo, hein? meu Deus, meu irmão você tem o frango aqui? é, eu tenho, eu tenho mas é pra janta deixa aí, a JP Ney que fez deixa ele aí, deixa ele aí é, depois a gente... você vai comer sozinho? eu não acredito eu não... é... proteína, né, bro? é, proteína é, proteína é, isso mesmo é, melhor a gente sair da cozinha porque aí você vai comer tudo pelo jeito bom, aqui é o meu quarto aonde eu guardava os meus vídeos é, mas é melhor você não mexer porque essas coisas são bem delicadas, entendeu? tipo, o computador a câmera e a decoração também então toma cuidado é, como é que você usa essa câmera aqui, bro? ô, ô, o que que você... meu Deus, você quebrou a minha câmera meu você derrubou ela no chão você tá maluco? ah, desculpa aí, bicho desculpa aí ai, tá bom você me chegou de bicho? é, é que você tem uma cara de um bichinho, né, meu? eu pareço um bichinho? tipo, um... eu não sei deixa eu pensar sei lá, um guaxinim? não, você tá mais pra uma tartaruga, bro você que tá pra uma tartaruga? olha como você fala meio lento você faz o que da vida, meu irmão? eu gravo vídeos e eu cuido do JPzinho do JP, né? ah, deixa eu te levar a conhecer o JPzinho vem aqui, vem aqui você tem um filho, bro? é, eu tenho, eu tenho olha ele aqui, o JPzinho ele é bem bonitinho, você não acha? ele tá aprendendo a falar ele não sabe ainda ah, eu tenho que levar ele pra fazer um esporte, hein, bro? é, não, acho que é melhor não você faz uns esportes radicais né, você pelo menos parece que você faz não sei se é verdade bom, aqui é a minha academia se você faz esportes radicais então eu acho que você gosta de ah, não sei de uns exercícios na academia ah, academia eu não sei fazer muito bem não, bro ah, você não sabe? mas o que que você sabe então? ah, eu gosto de dançar, né, bro? na academia eu danço, né? quem vai na academia pra dançar você tá parecendo um pinguim dançarino é, é, você tem uma roupa de pinguim então faz sentido até ah, e o que que é isso aqui, bro? é tiro ao alvo? é, sim, é tiro ao alvo Celsius é, Celsius, vem aqui pra fora agora acho que você já conheceu a minha casa ah, vem conhecer a piscina eu acho que você vai adorar ah, deixa eu pegar essa porta aqui, bro por que que você tá levando a porta embora? você tá maluco? é que eu perdi minha prancha de surf, bro ah, então você vai surfar com a prancha com, com, com uma porta? exatamente, bro aqui é radical ah, entendi, né você é radical, sei desse jeito que você fala meio lento não parece muito radical, não então, ó agora já que você disse que é radical eu quero que você prove, hein, ó vem aqui, vem aqui que tem uma super piscina com trampolim gigante olha só ah, você tem uma piscina que irado, bro que irado é bem irado você não acha tem aqui uns lugares para a sua pra gente sentar e conversar e tem a piscina ó, você disse que é radical então eu quero ver você pular do trampolim ali de cima ah, tá bom, bro tá bom ah, eu quero ver vai lá então, Celsius vai lá nossa, eu não consigo falar esse nome é muito engraçado deixa eu ver você de cima da montanha eu vou subir aqui só pra te enxergar, hein, ó eu tô te vendo de longe quero ver você pular, hein é, é meio difícil, bro difícil, mas você faz surf um monte de esporte radical você não consegue pular na piscina até eu consigo é que eu não sei nadar, bro você não sabe nadar então como que você faz surf? ah, eu não sei ah, ah ah, ah vai pra lá, vai pra lá você não sabe nadar mesmo? ah, eu não sei não, bro valeu por me salvar, meu irmão ah, eu tenho uma é melhor você ficar aqui num rasinho porque essa parte é feita pra bebeza entendeu? aí você pode ficar aqui sem se afogar, ó você pode até sentar ah, do rasinho eu gosto, bro é, aqui é mais tranquilo então você faz surf mas não sabe nadar isso tá meio estranho você por acaso usa boias? é, na verdade eu uso aquelas boinhas no braço, sabe, bro? ah, sei aquelas boias no braço é, você não parece ser tão radical assim e no skate por acaso você anda sentado nele? é, eu ando é sentado, né, bro? ah, então você nem sabe direito andar de skate até eu sei melhor do que você mas tudo bem você então é um cara radical né, mais ou menos radical eu já matei um tubarão, meu irmão você matou um tubarão? sério? vestido de pinguim assim? eu tava lá na praia ele começou a morder minha prancha eu dei um soco nele e eu já matei ele ah, é matou ele sei, sei deve ser só uma sardinha ah, era um tubarão grandão, meu irmão ah, grandão sei, sei, sei você matou o tubarão com a mão essa eu duvido eu duvido mesmo, hein mas tudo bem então eu acho que você já conhece toda a minha casa você gostou da piscina? ah, eu gostei só acho que ela tá muito funda, meu irmão devia ser rasinho é, sim, né que... ai, eu caí aqui também mas então, você... ai, ai, eu não... você é radical e quer uma piscina rasa nossa, você é meio estranho mesmo então Celsius, eu acho que é isso, né agora você tem que ir embora porque eu não quero mais te ver aqui você é o ex-namorado da J.P.R.E. isso é meio desconfortável você não acha? ah, é... tá bom, meu irmão eu tô indo lá pra Antártica, meu irmão pra Antártica? é, é verdade faz sentido por isso que você tá vestido de pinguim, né é, eu vou esquiar lá, meu irmão ah, vai esquiar vestido de pinguim eu tenho certeza que na verdade você só vai ficar lá sei lá vai escorregar e sair rolando da montanha de gelo não, meu irmão eu sei esquiar mas tudo bem é, fica na paz, meu irmão ah, tá bom até mais, Celsius se um dia você quiser voltar pode voltar, tá bom você parece legal e você disse que não gosta mais da J.P.N.E. então, se você quiser voltar é só voltar, tá a casa sempre vai estar aberta ai, tá bom paz e amor paz e amor paz e amor paz e amor o que que foi isso? gente, ele saiu cantando de um jeito muito estranho deixa eu voltar aqui pra minha casa J.P.N.E. sério, o seu ex-namorado é muito, muito estranho, tá você teve sorte em me conhecer porque assim, eu também sou um pouco estranho mas pelo menos eu não fico falando que eu sou radical e na verdade nado com boias, né mas tudo bem J.P.N.E. é isso aí, tá eu vou pro meu quarto ai, tá bom ai, gente deixa eu queixar aqui foi muito engraçado hoje tá conhecendo o ex-namorado da J.P.N.E. eu até que gostei dele comentem aqui embaixo se vocês também gostaram do Celsius, né que é o nome dele, né eu ri demais com esse nome até agora eu acho engraçado de verdade se vocês querem ver ele em outro vídeo eu posso até tá convidando ele pra tá participando aqui, né o ex-namorado da J.P.N.E. porque ele é meio, meu fala de jeito meio estranho sei mais, tudo bem se vocês curtiram deixa muito joinha aqui embaixo, tá bom deixa muito like mesmo se inscrevam no canal ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos assim você não vai perder nenhuma aventura do J.P.N.E. de todo mundo aqui no Minecraft todas essas pessoas que aparecem no meu vídeo McFly, J.P.N.E. a J.P.N.E. e agora o ex-namorado da J.P.N.E. é também o Celsius então é isso gente muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final valeu, falou e até o próximo vídeo fui e aí